Oi amigas, sejam bem-vindas a mais um vlog. A gente tá pretendendo fazer várias coisas hoje, na verdade. Não pretendia, minha mãe convidou, a gente foi ir no shopping lá na banca fazendo uma promoção. Hoje é o último dia de promoção, daí a gente vai lá e também a gente pretende fazer compras. Daí não sei como é que vai ficar esse vlog, se vai ser tudo junto ou se eu vou separar. Mas daí, vamos acompanhando o nosso dia. E a Sofia já tá no carro com meu pai, e aí a gente só tá esperando a minha mãe pra gente ir. Ai gente! Gente, vamos ver esse copo que eu quero, que tá na promoção. R$29,99. É esse? Ai não, R$29,99, R$24. Mas esse daqui vem em mais unidades, vem em 6 unidades. Esse copo é tão lindo, eu já tive dele, gente. Só que quebrou tudo, quebrou, perdi. Mas ele é muito lindo esse copo. R$29,99. Gente, ó, eu vim atrás desses pratos. Olha o valor que tá. R$14,99. Eu tenho, acho que, dois pratos e dois conjuntos de xícara. Só que aqui não tem mais de conjunto de xícara, eu acho. Tava tão cheio lá no outro. E eu descobri ontem só essa promoção. Nem tem... A minha intenção é pegar essa saladeira aqui. Só que eu não sei se ela tá na promoção também. Olha, ela não entrou na promoção. Mas ela é tão linda, só tem duas dela. Mas eu vou ver se não tá na promoção, né? Mas os pratos estão. Eu queria pegar quatro deles. E vamos ver. Acho que esse será ser diferente desse. Não, não. Tem o prato fundo. Eu acho que lá no outro shop tem o prato fundo. Porque aqui embaixo não tem. Olha, gente, essa invenção. Veio correndo. Ela acordou, eu rapidinho arrumei ela, ela veio. Nem vinha. Olha, você vai tirar 149. Tá bonita, a zona. 149, ó, gente. Esse daqui... Não, não é parecido com aquele. Eu vi gente falando. O TikTok que comprou um jogo desse por 800 reais. E agora tá nesse valor. Mas esse não é igualzinho. Não, né? Não. É, eu quero mais peças desse daqui. Só que só tem... Eu acho que as coisas que tem aqui... Eu acho que as coisas que tem aqui é o que sobrou, digamos assim, né? Porque tá desde o dia 2 essa promoção. Eu tô apaixonada, gente, nessas coisas assim. Agora, né? Porque antigamente era tudo rosa. Daí agora eu quero tudo assim. Esse daqui é lindo. Tá 29. Eu queria um desse maiorzinho pra colocar ovo. Só que esse daqui eu acho que já é muito grandão. Esse. Ó. Ó, eu acho que é o tamanho ideal esse daqui. É lindo. Deixa eu ver o valor. R$44,99. Esse daqui também. R$39,00. Mas esse daqui não tá tão bonitinho. Mantegueira. R$19,00. Tem tapete também na promoção. Ai, gente, que lindo. R$300,00 esses. Olha o tamanho dele. Tá lindo mesmo ele. Muito lindo. Não, não vai ele só. Ó, esse aqui como tá lindo. Esse daí tá bonito. Tá muito lindo mesmo. Ai, caramba, lá na minha sala ia ficar tão bonita, né? Eu quero levar isso aqui. Eu quero levar isso aqui. Cheguei, gente, no mercado. E vocês acreditam que eu fiquei sozinha aqui? Porque como a gente demorou muito lá na van, daí meu esposo precisou ir trabalhar. E aí ele me deixou aqui e foi trabalhar. Daí cheguei aqui pra... Acho que eu não vou comprar, digamos que, muita coisa, né? Acho que eu vou comprar uma coisa difícil de... E daí na próxima ele vem comigo. Pra que a gente vê direitinho, né? Porque quem viu antes de sair de casa, eles estavam faltando, era ele. Daí na correria eu peguei, desci... E vim comprar as coisas. E aí E aí E aí E aí E aí Miga, cheguei em casa Vocês acreditam que o meu celular descarregou Só deu tempo de eu tentar ligar ele de novo Ligar pro meu pai E pedir pro meu pai ir buscar E aí cheguei em casa, agora tá fritando peixe Não bordei compra nenhuma Porque eu quero mostrar pra vocês lá fora Ou vou mostrar guardando, né Daí tá tudo ali Eu cheguei faz pouco tempo Eu só peguei e troquei de roupa que tá muito calor E daí eu peguei o peixe Que minha mãe pediu pra eu fritar Que a gente vai almoçar lá na casa dela E aí eu tô fritando aqui o peixe que eu já vou descer Pra untar Fritei o peixinho, daí a minha mãe fez o peixe cozido E aí eu só fiz fritar mesmo Esse daqui porque ela já tinha temperado E a minha mãe fez O peixinho cozido A gente vai tomar com uma farinha Hum, que delícia Ó, gente, daí eu como assim Aqui Eita, tô misturando aqui Ó, a gente come assim Aqui tá o caldo do peixe Aí a gente pega e faz um pirão De farinha Tem gente que escalda, né, o pirão Eu falei que era pimenta no tucupi Eu não vi pimenta Quer pimenta ou bala? Quero É, eu vou pimenta Vou pimenta É, eu vou pimenta Tá, que? Tá, que? Gente, essa daqui foi a compra Daí eu vou mostrar pra vocês por partes É, aqui foi a parte de limpeza Que eu organizei E aí eu vou começar por aqui Pelo sabão líquido Aquilo dali, gente Foi água que eu lavei a mesa Pra colocar aqui em cima as coisas Eu comprei Foi quatro, cinco, sete vidrinhos Desse de sabão líquido Comprei sapólio Que agora eu tô gostando De lavar roupa branca com sapólio Comprei um bombril Isso daqui, gente, não pode faltar Porque sempre que falta Que eu deixo de comprar um mês Daí eu fico sem E quando eu compro todo mês Fica um monte aqui em casa Gente, parece uma coisa É igual sal, né? De dois em dois meses Eu tenho que comprar sal Porque senão Acaba faltando aqui em casa Daí aqui tem sabão em pó Daí peguei também um amaciante Dois álcool Aqui tem duas partes de dente Esse óleo aqui Que eu tava precisando Eu tava não Eu tô precisando muito de óleo, gente Daí peguei Esse daqui Ele foi R$29 Eu achei um pouquinho caro Mas eu tava precisando Daí eu peguei Aí aqui tem sabão Sabão em barra Sabão, né? Sabonete de tamabone Daí peguei também Escova de dente Aqui tem dois desodorantes Que eu peguei pro meu esposo Tava muito barato Eu achei, gente Tava R$13,00 Daí peguei dois Peguei esse potinho aqui Pra eu levar salada pro trabalho Ele foi, se eu não me engano R$11,00 De vidro Daí peguei isso daqui Que eu gosto muito Desse temperinho Leite Daí aqui tem duas tapioca Pra minha dieta Porque, gente Antes era só eu Que comia tapioca Agora minha esposa Aprendeu a fazer tapioca Gente, juro pra vocês Isso daqui não durou Uma semana Depois que ele aprendeu Ele faz tapioca doce Faz tapioca salgada Meu Deus Vocês tem que ver Quando eu vou procurar Não tem mais nada Dentro do armário Daí peguei Esse daqui Que é tipo um happy dance Eu amo isso daqui, gente É biscoito pra ele Eu já peguei bem menos, gente Porque isso daqui Faz um mal danado E vocês acreditam Que se ele tivesse lá Ele ia pegar 30 Porque todo dia Ele comia um desse daqui Enfim Daí aqui peguei Farinha láctea pra mim Que às vezes eu quero tomar Um mingau Peguei cappuccino Esse daqui é um sal temperado Que eu gosto Daí aqui tem De temperinho Peguei orégano Chimichurri E páprica doce Dizem que é bom Pra fazer batata Pra essas coisas Aí aqui tem Dois pacotes De queijo ralado Peguei açúcar Eu peguei esse molho shoyu Que eu nunca usei Eu já usei dele Só que era verde Se eu não me engano Esse rótulo Mas aí eu peguei esse Relmas E extrato de tomate Daí aqui tem Aqui tem massa, né Que é macarrão É esse pene Peguei esse parafuso Gente, a gente come muito Muita massa aqui em casa De verdade Também peguei esse normalzinho, né E também peguei frutas e legumes Aqui dentro Deixa eu até ver Que eu não tirei Ah tá Aqui dentro tem creme crack Mais biscoito Peguei mais quatro biscoitos Daí aqui tem maçã Alface Maracujá Tem batata E pera Aí aqui tem Tomate E tem mais maçã Aqui Daí aqui tem Couve Que eu quero fazer um Suco verde Com couve Maracujá e limão Aqui tem leite Peguei só esse daqui E aqui É Também peguei café Um de cada Porque quem escolhe o café Geralmente é meu esposo Daí Eu não sei qual que ele gosta Daí eu trouxe os dois E danone Daí aqui gente Tem bacon E Carne Eu não tirei de saco Porque Tá descongelando Daí eu peguei Linguiça Toscana Peguei dois Dois tabletinhos Desse daqui De bife Que é largato E é o único que a gente come É muito gostoso Gente Esse e tatu Eu não sei Gente só comi esse É porque eu comprei lá no Forte Daí eu não sei nomes Assim pra bifes Pra carne Pra fazer bife Daí quem souber Comenta aí gente No comentário Porque eu não sei nome Daí essa daqui É a única que eu gostei E aí eu tô comprando ela Daí esse daqui É coxinha Aqui tem coxa sobre coxa E aqui mais Coxa sobre coxa E suco Poupinha De acerola E foi essa gente É a nossa compra Digamos que pro mês Durante o mês A gente vai comprando carne E algumas coisinhas Que vai faltando E aí Deu Ao total Ficou 618,94 Eu tenho que dar uma revisada Aqui Porque ontem Foi o dia De uma promoção Uma promoção bem boa Que dá É todo início de mês Daí eu não sei Se eles trocaram de lá Porque Essa vasilinha aqui Ela tava 9,90 Se não me engano Daí passou 11 reais Lá no caixa E aí eu preciso Dar uma revisada Mas gente Não vai adiantar de nada Porque eu também Não vou voltar lá Mas enfim Foi essas nossas compras E É isso amigas Esse é o valor Mais ou menos Que a gente gasta Se eu não comprasse Tipo o pote Aquilo dali Que foi pra mim Essas coisinhas Mas digamos assim Besta né Ia dar bem menos Aí eu comprei também O que que foi? Que eu comprei mais assim Acho que foi só isso mesmo Que eu comprei fora do normal Que eu não compro todo mês E é isso Essas aqui foram as nossas compras E esse mês Eu achei que Deu uma mudada Do mês passado Mas tá assim Na base Que a gente sempre gasta né Organizei aqui ó Daí ficou tudo organizadinho Só ali em cima Que eu coloquei O arroz e o trigo E aí ficou assim Ali o macarrão Ficou uma baguncinha Mais organizada Daqui aqui ficou Biscoito E feijão Essas coisas Até ficou assim Aqui o armário Gente Antes da fazer a janta Eu vou tomar um banho Vou descolorir meus pelos E aí eu vou começar A fazer a janta Mas hoje não vai ser Nada muito elaborado Vou fazer a janta Bem simples E é isso Vou lavar meu cabelo Que tá puro óleo Bora lá Fiz a misturinha aqui Ó gente E o meu pó né Tá com um pouquinho De tipo Ele tava empedrado Sabe E aí coloquei o pó A oxi E também coloquei Um pouquinho de óleo Daí vou passar aqui No meu corpo Óleo Ele ajuda a não pinicar Uma prancha E aí ia fazer comida Daí ele ia ficar Todo com cheiro De comida né E aí gente É essa hora Que bate o arrependimento De por que Eu não fiz a comida E depois Vim tomar banho né Mas enfim Daí vou deixar Essa camisa aqui No meu cabelo Eu coloquei essa camisa Porque eu tava sentindo Que a toalha Tava agredindo Tá agredindo muito Meu cabelo né E aí Eu vou deixar Essa camisa Que é de algodão E vou fazer a janta Agora E depois vou secar E vou fazer Minha sobrancelha Essas coisas E passar a prancha No meu cabelo Tava agredindo Tava agredindo Fazendo uma farofinha Gente agora Daí coloquei aqui Cebola Bacon E E como que é o nome E calabresa Calabresa E tá assim A louça Temperei também Esse frango aqui Pra amanhã E daí eu tenho que enxugar Espero que tá sujo E eu vou usar Essa farinha aqui Ela é bem fininha Eu não gosto muito dela Mas aí Eu vou usar ela Daí eu vou colocar Pimenta Um pouquinho de pimenta aqui E os temperinhos Daí eu vou jogar A farinha Eu tô sem Coloral Daí ela vai ficar Bem branquinha Por isso que eu deixei Queimar um pouquinho A cebola também Pra dar uma cor Mas eu acho que Não sei Vamos ver Daí ficou assim ó Arrozinho O bife Que quase eu queimo Ele Quase eu queimo Esse bife E aí Aqui ficou A farofinha Que tá terminando Quase eu queimo ele Porque eu tava cortando Esse frango aqui Daí Eu com a mão Toda molhada Aí peguei Terminei Quando eu fui ver Gente O fundo tava todo Assim Mas não queimou não Só deu uma douradinha Vou secar O meu cabelo agora Ele ficou até agora Na toalha Na toalha não Na caminha E eu vou secar Ele agora Nem sei se eu vou Passar a prancha Nele hoje Ou amanhã Porque eu tô bem cansada Minha perna tá doendo Daí eu venho Com o defrisante Eu uso esse daqui Agora eu tô usando ele Mas eu tenho Aquele da L'Oreal Também Mas eu gosto desse daqui Que parece que eu sinto Que protege mais dele Protege mais não Eu sinto que Ele espalha mais No cabelo Porque aquele da L'Oreal É um cremezinho Ou nada E passa na mão Enfim Vou secar aqui O meu cabelo Vou pegar o meu sacador O meu cabelo Se inscreva no canal Me deixei desse jeitinho que ficou o meu cabelo O que mais me incomoda é a frente Que como tá crescendo, né? Que eu perdi muito cabelo, né? Quando o Cefé nasceu Daí me incomoda que fica bem alta, sabe? Aqui à frente Tanto que vocês podem ver Muito cabelinho crescendo E aí eu fiz ele Passei bem rapidamente E... Bem rapidamente mesmo Nem peguei todas as mechas Mas aí foi só pra dar uma amenizada E passei um óleozinho E ficou assim, desse jeito Agora eu vou dormir Que eu tô cansadinha Roupa pra academia de amanhã Já separado Se por esse macacão E essa camisa Meu fone já carregando E agora sim Eu vou dormir E aí E aí E aí E aí E aí